Mas antes, Margarete Cipola, artesã, vai dar dica de como que a gente faz para ajudar o planeta, entendeu? Vamos reciclar as coisas que a gente tem, vamos transformar. É um artesanato muito sustentável. Dá uma olhada. Oi, Lu, tudo bem? Venho trazer mais uma ideia sustentável. Olha que lindas essas flores. Do que ela é feita? Ela é feita das forminhas de doce amassada que sobrou daquela festinha e você está com dó de jogar fora. Então vamos aprender a fazer a florzinha do doce. Você tem as forminhas de doce, elas estão amassadas. Nós vamos usar três forminhas. Então a gente pega a primeira forminha, a segunda, nós vamos colocar no fundo dessa segunda forminha um pouquinho de cola quente e nós vamos unir uma na outra, tá? Aqui a gente já vai dando uma dobrinha. Aquelas partezinhas que estão amassadas, nós vamos arrumando. E aí nós vamos para a terceira florzinha. Essa terceira florzinha, nós vamos dobrá-la. Dobra uma vez e dobra a segunda vez. Nós vamos cortar uma pontinha, que essa florzinha é o nosso miolinho. Esse daqui é um modelinho. Essa daqui você pode enfeitar uma caixinha. A caixinha do presente, você faz um maçalote bonito e coloca. Rapidinho eu vou fazer um outro modelinho. Uma forminha. Você dá um furinho. Pequenininho. E você dobra um arame flexível. Passa nesse furinho. Deixa ele aqui. Aí você pega outra forminha. Também dá um piquezinho. Passa pelo arame flexível. Faz uma alcinha com um arame. Passa no meio, coloca nessa alcinha aqui. Esse daqui é que vai evitar do cabinho da tua flor escapar pelos buraquinhos. Aí a nossa terceira florzinha, dobramos ela na metade. Dobramos de novo. Vamos cortar. Vai fazer aquele buracão. Nós vamos colocar aqui. Enche de cola quente. Nesse daqui primeiro. Puxa a sua florzinha. Coloca. Aí você enche de novo de cola quente. Se você não quiser pôr nenhuma bolinha no meio, fecha bem o seu mioliê. Se quiser mais aberta, dá pra pôr uma pérola, uma bolinha, uma miçanga. Vocês podem fazer como tá aqui, um vaso. Pode encher bastante. Pode fazer um ramalhete de flores. E dar de presente. E pras noivas, também tá se usando muito fazer o buquê. Pode usar uma forminha assim, prateada, ou dourada, ou vermelha. Bem bonita, de acordo com a cor da noiva. E ele vai fazendo várias. E fica um buquê maravilhoso. Vou ficando por aqui. E até uma próxima oportunidade. Música Música Música